Olha só, a gente continua com a informação aqui porque a dona de casa usou pneus velhos e também madeira descartada por supermercados. E ela fez móveis da casa e diz que usa a criatividade como terapia pessoal. Olha que boa ideia, fica ligado! A sala de estar ganhou um charme especial com a mesa de centro e o puff. Na parede da cozinha, as taças ganharam destaque no porta-vinho. Já a salinha de estudos, uma poltrona e um sofá com espaço para livros e mais esse suporte na parede. Os móveis feitos de paletes e pneus foram criados pela própria dona da casa. O gosto de dona Margarida com as criações começou em um momento bem delicado. Foi assim meio que uma terapia mesmo. Eu estava no começo de menopausa e o meu hormônio muito descontrolado, um nervosismo, meu Deus, eu tenho que achar alguma coisa para me fazer. Aí eu encontrei um amigo meu, Margarida, eu tenho uma solução para você se ocupar em alguma coisa. Eu digo, então, o que? Ele falou, vamos mexer com paletes, vamos criar alguma coisa com paletes. A gente faz tanta coisa, pode criar sofá, cadeira. Eu vou trazer uns paletes para ti. Aí eu, não, então tá. Aí ele trouxe, aí a gente começou a criar. E daí eu fui tomando gosto. Até nem sinto mais os efeitos da menopausa com tanta coisa que eu vou criando e vou passando o tempo. Menina, é uma terapia e tanto. E com a nova atividade, a entrada da casa praticamente se transformou em um ateliê. E o melhor de tudo é que para produzir tudo isso, a dona de casa não gasta quase nada. Eu consigo esse material com, assim, em supermercado. Esse material que eu fiz mesmo, aquelas peças ali que vocês viram, o sofá e a cadeira, é o suporte de um equipamento de câmara fria que veio para o mercado. E eles me deram todo esse suporte que vem para dar madeira. Aí disse, não, pode pegar, a gente não vai precisando. Não vai precisar. E aí, então, eu trouxe e comecei a criar. E aí, o curso é uma lixazinha, o prego, a gente desprega e mesmo usa o prego. Muitas das vezes a gente usa o mesmo, não precisa nem... É, já vem o prego, você usa. E o que eu gastei ali naquele sofá ali foi só a capa. A capa das almofadinhas, eu peguei um colchonetezinho e aí comprei o pano e fiz a capa. Só o curso e o verniz. E cada peça produzida pela dona Margarida acaba ganhando uma utilidade. Antes, aqui nessa parede, só havia esse espaço para uma janela. Foi então que ela decidiu criar uma peça para ficar nesse lugar. E olhando aqui pelo lado de fora, a gente vê que surgiu uma linda obra de arte que, além de deixar a sala ventilada, ainda serve de suporte para as plantas. A próxima peça a ser montada é uma mesa de estudos. E a cadeira que vai ser usada, ela também encontrou abandonada no meio da rua. Encontrei na rua e já reciclei essa cadeira que vocês estão vendo ali. Na casa do artista que incentivou dona Margarida, praticamente toda a mobília foi feita reaproveitando pallets e pneus. A esposa, orgulhosa, conta que aqui eles não gastam comprando móveis. A gente mesmo fazemos as nossas obras de arte. Exemplo de criatividade e reaproveitamento, que além de render belas peças, ainda trazem satisfação e bem-estar. O benefício mesmo foi para o meu bem-estar nesse período que eu estava passando. E eu deixo até uma dica para aquelas mulheres que estão passando por esses momentos difíceis, de distúrbio hormonal, com berço de menopausa, que procuram alguma coisa para fazer. Faz muito bem. A mim fez muito bem. E eu deixo até uma dica para o meu bem-estar.